de Exu, aqui em Araripina o prefeito da Mundo Pimentel ainda não anunciou aí o candidato que vai apoiar aí nas eleições de outubro, aí em Exu o senhor já tem o nome, já lançou o nome, prefeito? Já, já, nosso grupo aqui, não só eu, apoio o pré-candidato Júnior Pinto, um variador de quatro mandatos, quatro mandatos, quatro vezes bem, né, votado, mais votado do Exu, já tem a história, já foi secretário, já tem um know-how aí que capacita ele para nos substituir. E o senhor vai fazer o que agora? Vai ficar só como presidente do SISAP, ainda pensa seguir na vida política, como é? É, no momento agora eu preciso descansar, vou terminar aí meu mandato como presidente do SISAP, que finaliza também em dezembro de 24, até lá a gente tem uma missão com o SISAP e com o Exu de fazer o melhor possível para o nosso povo, e aí tirar umas férias de um mês e voltar, já que eu sou professor, já volto ativo aí em fevereiro de 25. Tá certo, mas ainda vai seguir na vida política, né? Ou parou de vez? Não, não, só mais função, o futuro a Deus pertence. Tá certo. Vamos aguardar quais são as vezes de nós para a gente, mas no momento eu preciso dar uma descansada, o do ano pegado direto aqui em Exu é pesado. É, é, mas aí o senhor acha que fez aí um bom trabalho, a sua avaliação, o povo de Exu está satisfeito com a sua gestão durante esses anos? Tá, a gente até está aguardando agora, final do mês a gente contratou o Instituto para fazer a avaliação de nossa gestão, mas na última que foi feita era uma média de 64,5%, aqui em Exu é bem diferente de outros lugares, já que é muito polarizado devido a história política, né, dos últimos anos, a gente aqui tem, é praticamente um município dividido, você chegar a 65% de avaliação, aqui em Exu é um número expressivo, onde em outros municípios é normal você chegar a 80%, a 70%, aqui quando você chega em 65%, você já está de parabéns. A gente, graças a Deus, vai deixar marcas aí em todos os distritos, bairros, zona rural, vamos deixando muita coisa boa aí para que o trabalho que vem à frente seja tão bom quanto o nosso, ou melhor, né, a gente só tenta em avançar. Agora, prefeito, para fechar aí, né, Exu teve aí no passado eleições, como você mesmo disse, polarizadas, mas também com violência, né, esse tempo da violência aí já passou, né, agora é só na garganta e também nas realizações de ações. Graças a Deus a gente torce que permaneça assim, apesar da polarização, que muito vem dessas coisas do passado aí, de disputas até, em brigas, em questões, essa polarização vem muito disso, né, mas vem as novas gerações, vem fazendo um enfrentamento a isso e dando exemplo, né, não se envolvendo, não indo para essa parte, na discussão de ideias, de projetos, de ações, analisando a vida e a trajetória de cada candidato, é assim que se faz a política, né, e o povo, a maioria daqui, e isso vem sendo respeitado graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado aí ao prefeito de Exu, Raimundinho Saraiva, presidente do CISAP, também pela atenção, a gentileza de sempre, parabeniza aí pelo trabalho, né, 65% realmente é um número significativo, que tenha aí sucesso na sua volta à carreira como professor. Um abraço e até a próxima, viu, Raimundinho? Um abraço, estamos hoje, um abraço a todos os ouvintes, um abração aí a Danilo, que é parceiro de porta da gente, desculpa a pressa aí, até atropelei os cumprimentos aí, Danilo, parabéns, ao mesmo tempo que eu parabenizo também, ele agora que galgou uma recebe grava aí na vida, né, dentro do SEBRAE, esse, o SEBRAE é o maior parceiro, é, digo como Exu, né, como prefeito Exu, o maior parceiro nosso aqui nas ações, e como se Exato também, se não fosse o SEBRAE, se não tivesse tido esses contatos para a gente conseguir trazer aquele consultor para fazer o sim, sair do papel, Danilo, a gente não estaria hoje, num momento histórico, num dia histórico, mais tarde lá em Oricuri, fazendo também essas entregas dos selos, mostrando que o projeto deu certo, já estamos sendo o modelo, é, para muitas regiões, muitos consórcios, muitas prefeituras têm entrado em contato, né, através de Marcelo, nosso secretário executivo, tentando levar a mesma ideia, replicar também no que deu certo em outras regiões, isso é muito bom, eu agradeço a Danilo, lembrando também que a gente vai estar entregando hoje uma picada 4x4, já para essa equipe, para o sim, mesmo em tempo de chuva, em ladeira, seja lá o clube, não parar pelo caminho e conseguir concluir os trabalhos dele, a gente vai estar entregando as 200 km hoje, também à tarde, lá em Oricuri. Que beleza, um abraço, prefeito, tudo de bom. Um abraço, tchau.